Salve, salve moçadas! Sejam todos muito bem-vindos, Mr. Bruno por aqui, tudo bem aí? Tudo jóia? Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, caiu de paraquedas aqui, né meu brother? Bem-vindo, tá? Canal Gamer Masters, Simuladores, Mr. Bruno por aqui. Hoje estamos aqui no cenário do Rotas Brasil, mapa brasileiro, fiel na parte de simulação. Para quem curte simulação, esse é o mapa. Bom, recentemente, na última semana, Wagner Maciano, que é o desenvolvedor desse mapa, desenvolveu um modo de física para esse mapa, que é surpreendente, totalmente diferente de tudo que nós já experimentamos até hoje. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui como que é a física, e durante o vídeo eu conto para vocês aonde vocês vão encontrar essa física, tá ok? Essa física está muito legal. Bom, eu estou preparadinho aqui para uma viagem que eu vou fazer essa semana, começa amanhã, terça-feira, e termina na quinta-feira, uma viagem que sai daqui de Resende e vou até a cidade de Catanduva. Catanduva, terça-feira, que é amanhã, eu farei o trecho de Resende a Campinas, vou dormir em Campinas e de Campinas eu sigo para Catanduva na próxima quinta-feira, dia 6 e dia 8 de fevereiro. Se você está vendo esse vídeo posteriormente, você perdeu essa live, mas você pode encontrar ela facilmente aqui no canal. Beleza? Bom, vamos lá. Primeiramente eu estou aqui, ó, carregado já, com o juntão do Tonho Nunes, que é Scania do Tonho Nunes, a Next Gen, mais o Reboque aí que é o... Eu estou equipado aqui com um tampa baixa, né? Um granel, um granel, granel, né? Granel, tampa baixa. E vou transportar aí, vou levar esses quatro atores aqui lá para a fazenda do Marciano, lá em Catanduva. Carregadinho aqui. São... 45 toneladas, tá? Então, para vocês terem uma noção da questão da física, 45 toneladas e quem puxa é ela, a Scania 580 cavalos. É uma RV8, segundo motor V8 da Scania aí, tá bom? Bora lá, então? Vamos lá, então. Vamos só colocar aqui na automática, na automática não, na manual, para vocês verem a física funcionando de uma forma mais surreal aí para vocês, tá bom? Deixa eu só colocar aqui certinho todos os botões para que fique bem simuladinho aí para vocês, tá bom? Vamos colocar o layout da Scania aqui. Acertar aqui os botões da manopla. Boa. Ótimo. Pode dar um OK aqui. Vamos finalizar aqui. E setar o botão aqui embaixo. On, off. Good. Bom, vamos lá então. Partiu, então. Vamos ligar aqui o bruto. Bora lá. Ó. Já tá ligado, já. Vou fechar aqui os vidros. Vamos lá. Tudo aqui tá aberto, né? Vocês ouvirem melhor aí. Ó. Ó a física como é que tá, olha. Tá vendo, ó? Eu descei na manual exatamente para vocês verem isso, ó. Se você tirar um pé da embreagem muito rápido, ó. Ó, o caminhão vai para o lado, né? Ó. Olha que legal. Mas, aí, a gente aproveita, né? Bora de parar aí aqui. Vamos sair no sapatinho. Sair aqui no sapatinho. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos saindo aqui. O som do trânsito aí, né? Veio só o som do trânsito aí para vocês verem aí. Vocês vão curtir aí essa saída curtinha aqui, tá? Observem que não é uma física exagerada. Não é aquele negócio que a cabine aqui está totalmente solta. Você controlando bem aí o seu pé, né? Você controlando bem a questão do controle de embreagem. Você deixa o caminhão numa simulação fantástica, tá? Parabéns aí ao Wagner. O modzinho ficou espetacular. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link do canal do Wagner. Um vídeo bem específico sobre essa física. Aí eu vou te convidar para você dar uma passadinha lá. Se inscrever no canal. Apenas deixar o seu like lá, tá bom? E comentar lá que você vê que eu vou remaster também, tá bom? Lá ele vai explicar tudo que essa física está disponível no site. E ele vai mostrar para vocês também como que vocês deixam a parte de force feedback no volante, né? E também a parte de sensibilidade ali no jogo, ok? Quando você baixar a física, um arquivo in-ra, e nesse arquivo in-ra, vem ali para você tudo o que você precisa configurar para deixar filé. O GT está aqui. Eu configurei exatamente do jeitinho lá que o Wagner pediu no vídeo. Eu configurei aqui e não me arrependo. É uma física que está espetacular, tá bom? Então, esse é o mod de hoje aí para vocês, né? Apresentando para vocês aí mais um mod de qualidade para você que gosta de simulação. E se você ainda não tem o Mapa Rotas Brasil, o link do Mapa Rotas Brasil está aqui. O link também do Tonho Nunes também está aqui, que é dessa Scania e o conjunto do B-30 que a gente está carregando aqui, tá bom? Então, vale a pena você conferir aí tanto esse mod de qualidade de física que o Wagner está disponibilizando, mas também o mod aí do Mapa do Rotas Brasil, a Scania do Tonho Nunes e o P-Train aí do Tonho Nunes, né? Que ficou espetacular esse conjunto aqui, hein, pessoal? Scaniazinha super, né? Scania aqui, ó, para você ver que legal que ficou, olha. Olha que bonito. Ah, eu não sei dirigir na câmera de fora. Eu não sei, eu não dou conta. Olha isso. Não dou conta, gente. Eu ainda não sei dirigir na câmera de fora, sinceridade. Tiro o chapéu para quem consegue fazer isso, viu? Eu não consigo. Mas, tá aí. O mod está apresentado para vocês. Eu acho que, na minha opinião, é um dos melhores mods aí de física que eu já joguei aqui no setup. Olha o caminhão, como é que balança legal, ué. Olha. E, aquele recadinho, né, gente? Cuidado, viu? Cuidado com esse caminhão na hora que você entrar aí em áreas de estrada de chão, buraco, desnive de pista. Essas coisas todas, porque isso aqui vai pesar, viu? Vai pesar bastante. Beleza? Um abraço para vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo indicando mods para vocês, ou até mesmo nas lives aqui do ZMS. E ponca o dedo no like, se inscreva aqui no canal e não perca o bolso para os próximos conteúdos. Beleza? Um abraço para vocês e eu fui! Um abraço para vocês.